Voltamos agora com a transmissão da final Voltamos a final Caralho, logo a princesa Linka e Zelda Não, não é a princesa É a Palutina Vocês conhecem a Palutina? Eu não conheço, mas também acho que ela não me conhece E o Felipe começa a perder Ah, que foguinho do inferno Peguei ganha, peguei ganha Ai, peguei caralho, caralho A puta que pariu O importante é ressaltar que o Mog Ficou super feliz de ter ficado em segundo lugar Pra ele está ótimo Pra mim? Nossa, tomou agora, bem feito Muito bem, Mogli É galera, se ninguém pegar o povo O povo deve estar com um frego de 6 E vocês com um ou dois Boa moleque Eita porra Pegou, conseguiu matar 2 mil Aí vai cair aí, tô com a esperta Temos o especial Eita, tá chovendo Eita, tá chovendo Não pegou ninguém Não pegou ninguém Caralho, o fofo tá destruindo Conseguiu uma kill dupla Que já já vai trocar de mapa E a tensão começa a se elevar no jogo Caralho, em cima da Nai É muito cuzão, né Pegou, pegou 2 Pegou 2 Conseguiu uma kill Olha só, essa é especial Muito bem aplicada pela Nath Oh, tá chovendo de novo Tá chovendo É, tá péssimo nessa mesmo, monecão Mudou Mudou, vamos ver o que aguarda os competidores É, tá chovendo Ó, uuuuh Caralho, que mentira Ah, me conseguiu sim Mentiroso Mentiroso Bem feito, porque é ruim Mas foi mentiroso, é Especial Pegou Pegou o fofo Pegou Olha, vamos ver se vai ficar vivo Vamos ver Não, não, não 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 Porque ela tá deixando o pessoal Ficar na frente Pra depois ela correr atrás Pra ficar com mais remoção Olha essa errada Aqui no VMD Vamos ver Vamos ver Vamos ver Gente galera Quem quiser protestar Quem quiser protestar É a hora A hora é agora Eita O que aconteceu? Ah mano, olha isso Você tá mal, você tá mal, moleque não Os competidores estão perdendo a linha Visivelmente Visivelmente Ela vai tirar ninguém Ela vai tirar ninguém Ela vai tirar ninguém É isso mesmo Ainda pegou Ainda pegou Alguém Foi pra frente do raio Temos... Mógrin No Pegas pelo... Eu tenho um... Call Star Pega caralho Tá tendo um Loki na mão Eu tô de vez Ó, choveu Porra de... Chovendo Cadê o Guagachuba? Cadê o Guagachuba? Caralho O fofo usou cheat de novo agora galera Eu não sei que é o enxergue O que que é cheat? Chit é roubo, trapaça Ele está de transporte para cima do cenário Ele aperta o L1-R1 Vem, duas kills para o Mowgli 5-4, vamos ver Será que alguém consegue uma kill? Acabou, ele tem uma kill ali Vamos ver quem escolhe primeiro Muito bem, Felipe em primeiro, Mowgli em segundo Em terceiro ficou Anai em quarto E vamos aqui para a disputa de terceiro e quarto lugar Will e Amanda Will e Amanda, um mapa, 5 minutos Will e Nayara, foi o que eu disse O pessoal aqui começa a colocar palavras na minha boca Claramente quem fizer o replay, o clipe no tweet vai ver que eu falei Will e Nayara Will de Enciner War, Nayara de Little Mac Lutando no battleship do Bowser Só um dos dois vai sair em terceiro lugar e o outro em quarto lugar E o Will pegou o outro personagem O espadachim dourado Porque no espadachim tem cabelos lourados É assim que eu chamo Você poderia ser um espadachim em saiyajin? Podia ser um espadachim em... Mas como saiyajin não usa em boda? O Trunks usa Voltamos ao jogo Voltamos ao jogo O Matheus tentando aí influenciar a partida Vai ser desclassificado junto com a Amanda Os dois Continuando com a atitude Olha lá, a Amanda, Nayara sumonando o cacete Mas não está acontecendo Não está acontecendo E vai E a fase vai andando Em terceiro você fala que a fase vai andando Você não sabe se você vai jogando a fase Ou batendo no adversário Ah, é isso que é o interessante dessa fase É muita coisa pra você Pra você se preocupar Exatamente Você vê ali, a Nayara não caiu nada do especial do Little Mac ainda Lembrando que o especial do Little Mac tem dois tipos de especiais O Parno Smash e essas setinhas que estão aí em cima Pra quem jogou Punch-Out sabe muito bem o que isso significa Significa um nocaute Mas ela está com sobra de luz Ela quer ser Jedi Quem não quer ser Jedi? Ah, eu quero ser Jedi Todo mundo quer ser Jedi Eu queria ser o 5 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 Eu só tenho dois Eu já tenho muito Ah, mas Jedi Calma Eu também é Jedi Eles pegam em todas Calma Ah, mas aí é É pela emoção É pelo que significa O Will só está fugindo o galo Ele só quer ficar vivo O Will conseguiu aqui talvez 2 kills E começou a fugir Agora Volta a matar ele E ele volta para matar ele Mas ela aí com a espadinha de fogo Eu não sei como é que vai ser E agora? E agora? Na era que especial E agora? Ei, perdeu! Decidiu usar a especial lá na terra Porque ela acha muito arriscado De estar em cima do navio É, pode cair o navio, né? Exatamente Poké-Bola aí, Poké-Bola vai desaparecer Poké-Bola vai desaparecer Poké-Bola foi pega Sai um que é o Del Errou! Na era erra o especial Por outro lado O Will também erra o especial Eu achei que era erra ali Eu acho por 4 play Foi justo Eles estão jogando aí Na mesma linha Eu vou perder 4% O Del aí Claramente usando o Hacks Para ter uma espada da onda E voltou a sua fase do Okkuk Lembrando que essa fase aqui O Jung Level Ele vem desde o primeiro Smash Bros O Smash Bros. 94 E o Super Smash Bros. E aí ele tem o Raichu de Alora Passando aí Como se fosse surfista prateada Pela dela Veja só Ô louco Aqui é o WWE Que linda jogada E o Anka consegue retornar Que linda Aparentemente na era Aparentemente na era Sabe o que ela está fazendo E ainda usa para zoar O adversário O Willian Vamos aí Aproximando Da parte de um minuto e meio Tem Marreta E não deu certo A Marreta Na verdade A Marreta se voltou Contra o Marretador 100% E veio o Knuckles Agora na fase O Knuckles tomou Uma Marretada E foi parar no inferno Errou Errou Uma bola de futebol apareceu Do nada Quando ela pega o barril Para voltar E agora? Será que ela vai conseguir usar o troféu? Usou E vem aí o... Eu esqueci o nome dele Ele é do Metal Gear Conseguiu o barril Só tem que usar na hora certa E usou na hora certa E volta com o especial ainda E volta com o especial E agora? E agora Não deixou Não deixou o Will voltar Tá vendo a importância aí De usar o centro Gente, vocês são muito importantes Caçadas Pegou de novo Não acerta Mas não foi assistente Ainda para levar para ele Lembrando que o especial Dá no máximo 60% de dano Pegou Pegou Pareceu o Goku agora Eu não entendi Por que teve essa explosão No final Se for só uma cabeçada no chão Mas às vezes tem dinamite Debaixo da arena É o Big Bowl E aproximando o segundo final E passou o segundo final E acabou Time E agora? E agora? É o ensinerou É o Will em segundo lugar Terceiro É o segundo e terceiro aqui, não é? É o terceiro e quarto Então o jogo é mais merda do que eu imaginei E novamente As partidas de empate Tendem a ter esse padrão Se somar os dois a zero Peraí, peraí, peraí Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Segura aí Como é que faz aqui, Fê? Tá indo bem No seu ponto de baixo Vamos lá Olá Estamos de volta Nho, nho Olá Olá Ai, vamos deletar Porque eu pensava que já ia começar É, vai sujar tudo É, pô, controle Já sujei já Tá a mão belada agora Vai celular Não, não Não, não Não, não Não, não Vocês não marcaram, gente Nossa, não marcou É, vai devagar aí É, espaço? Eu não lembro Eu lembro, eu lembro Pra baixo Pra baixo Até aqui a provar Até aqui a provar Até pronto Tchau